A CIDADE NO BRASIL E batam nós nessa lixeira! Nós viemos pra mudar isso daí! E a regra é a seguinte... Irmão não rouba irmão! Preso não cagueta preso! Traição é morte! Sem perdão! O governo vai colher o que plantou! Eles vão se fuder! Esse é o nosso recado! Tá entendido? Paz! Justiça! Liberdade! Paz, cruziva! Liberdade! Vai ter problema nenhum senhor! Comida aqui é boa... Tratamento médico e assistência jurídica conforme está na lei. Visita íntima garantida. Ninguém vai humilhar nossas famílias. Vai ter problema nenhum, senhor. Aí, tio. Presentinho pra você. Abre aí. Diretor, liberou o ar condicional? É. Isso aí é bom e é ruim, né, irmão? Perder a nossa convivência aqui. Merece, irmão. O partido conta contigo lá fora. Quem fez o professor foi o casal. Eu desconfiava. Decidiram lá da cabeça deles que ele armou o lance do ônibus junto com o Tirso. Pra desmoralizar o comando. O Pedrão endoidou. Agora vai querer vir pra cima de mim. E agora? Tem que apagar o incêndio. Faz a situação aí que eu faço aqui. E entrega aquela dinamite de lampuja pra polícia. E outra. Eu preciso de um pacotão vivo. Cinquenta. E aí, senhor. Como é que tá o sábado em São Paulo? Tranquilo que nem a sua cela. Não tá acontecendo nada. Bom, é assim. Né? Tá morrendo gente de nós. Tá morrendo gente de vocês. E no meio disso tudo quem tá sofrendo é o povo. Hoje é dia das mães, porra. Eu não tenho mãe, senhor. Olha, eu não estou aqui pra piada. Nós viemos aqui pra tentar resolver essa situação da maneira mais rápida possível. Isso não precisava nem ter começado, senhor. Por que que transferiram a gente assim? Sem nenhum motivo? Isso aí já não vem mais ao caso. Agora vocês já estão aqui, pô. O senhor também. Vem passear? Vamos encurtar essa conversa? É você que fala por todos? Tem nenhum mudo aqui, senhor. Aqui a gente pensa e decide tudo junto. Que que vocês querem, porra? Então é isso. Não tem mais nada. É isso. Fechado. Agora eu quero saber em quanto tempo termina essa loucura nas ruas e nos presídios. Em uma hora. Tá brincando, senhor? Nós estamos fazendo o acordo ou não estamos? Senhor, pra eu fazer com a rapidez que o senhor tá querendo, só se der pra gente cadeia nacional de rádio e televisão. Mas é brincadeira uma coisa dessa. Senhor, não é tão simples assim falar com duzentas mil pessoas. Mas a gente consegue. Como que fosse o seu estilo, eu dito aqui. Vamos deixar aqui. Vamos cá. ıldıAUN